Oi, aqui é a Gi, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trouxe um compilado de dicas do jeito que vocês gostam. Eu vou dividir aqui dicas simples e básicas pra quem já tem um conhecimento com modelagem, mas que eu entendo que pra quem não tem conhecimento nenhum, vai ser uma coisa assim que vai abrir os olhos, vai ajudar no entendimento que no começo é tão difícil e eu tenho certeza que as coisas vão ficar mais claras pra você. Já deixa um like no começo desse vídeo pra que você não esqueça e me conta aqui nos comentários se essa ideia de vídeo com várias diquinhas é legal e é importante que eu traga mais vezes aqui no canal. As réguas de modelagem são ferramentas essenciais pra você que quer começar a modelar. E assim, existem diversas réguas de modelagem no mercado hoje. Existem até réguas que são próprias de cada método de ensino, mas aqui eu quero focar nas universais, digamos assim, as que vocês conseguem encontrar facilmente em qualquer lugar e aquelas com quais vocês vão conseguir dar os primeiros passos na modelagem. Eu vou começar falando do esquadro, que eu acho que é uma das mais importantes e que a gente vai usar muito. A gente usa muito pra fazer retas cumpridas como margem, comprimento total de uma peça, a gente usa ela mesmo como se fosse uma régua comum, tá vendo? Mas o diferencial é que ela tem o ângulo aqui certinho, tá vendo? Então, em muitas vezes, muitos casos, quando a gente estiver modelando, a gente vai precisar esquadrar a medida pra frente, ou seja, prolongar um ângulo ali. Então, ao invés de pegar um lápis, medir aqui, medir aqui, medir aqui, depois ligar os pontos, você simplesmente vem com o esquadro, alinha ele direito à margem, ou alinha retinha, vai ter aqui, ó, o ângulo perfeito. Uma outra régua muitíssimo importante é essa régua curva. Eu chamo de régua curva, tem pessoas que chamam como régua de alfaiate, enfim, vários nomes, mas essa régua a gente usa pra fazer aquela curvatura da cintura, nessa parte mais arredondada aqui. E aqui, um pouquinho mais reta, a gente usa pra fazer as pences, tanto de saia, como de vestido, de blusa, enfim. Então, é uma régua bem simples, mas que acaba ajudando bastante, inclusive pra fazer também recortes. E aí, depois, tem as réguas francesas com curvas, né? Então, régua francesa pra fazer cava, pra fazer gancho, decote. Eu até tenho uma pequenininha aqui, ó, que veio com o meu kit. Não tenho a régua francesa pra mostrar aqui, vocês vão até deixar uma foto aqui. Mas é fácil de encontrar, em todos os armarinhos tem. E assim, com essas três réguinhas aqui, eu já consigo fazer as modelagens bases e básicas, que eu costumo fazer nas minhas peças de roupa. Sinto falta de uma régua francesa que eu preciso comprar. Mas, se você já me segue aqui no canal, sabe que muitas vezes eu adapto, eu vou à mão livre, eu acho uma forma de fazer as curvas ali, porque eu gosto de passar isso pra vocês. Sabe, às vezes a gente fica muito preso. Ai, eu não vou fazer isso porque eu não tenho a régua apropriada. E a gente pode dar o nosso jeito, começar com o que a gente tem e depois a gente vai melhorando, vai comprando a régua que você sente que vai te ajudar e que vai facilitar o seu trabalho. E ainda no assunto de régua, existem as réguas de madeirinha como essa de MDF e existem também as réguas de acrílico. E aí, eu já vi muitas pessoas que recomendam uma e não recomendam a outra. E eu, sinceramente, vejo prós e contras nas duas. A vantagem das réguas de madeirinha é que elas são fáceis de encontrar, são muito baratas. Eu acho que um kit de réguas você encontra por menos de 30 reais. Algumas pessoas alegam, falam que depois de um tempo, a régua de madeira, ela começa a entortar, os cantinhos ficam gastos. Eu tenho essas daqui e uso há anos aqui no canal e as minhas ainda estão perfeitas. E sobre as réguas de acrílico, o pró dela é que às vezes são um pouco mais caras, nem tão mais caras assim. Mas a minha ressalva é que aonde fica as marcações dos números, às vezes é muito difícil de enxergar. E às vezes se você passar um paninho com algum produto, pode também ir tirando as marcações. Se você tiver a oportunidade de testar os dois, teste pra saber qual vai ser melhor pra você. O papel mais comum pra se fazer moldes é esse aqui, ó, que é o chamado papel craft. Eu costumo comprar por metros aqui na minha cidade, numa loja de embalagens. Eu acho legal comprar sim, porque eu posso comprar a metragem que eu quiser, conforme eu vou usando aqui. Até porque eu não tenho muito espaço pra guardar muito material. E assim, você pode usar outros papéis também pra fazer os seus moldes. Eu lembro que quando eu comecei, eu usava muito folhas de revista, folhas de jornal pra fazer as minhas modelagens. Eu colava uma na outra pra poder ter o espaço ali pra criar o molde. E tava tudo certo e tava tudo bem. Eu gosto muito também de usar um papel parecido com o papel seda. É um tipo de papel que os arquitetos usam pra fazer as plantas. Uma vez eu encontrei um rolo enorme na rua e usei por muito tempo, até vocês já viram aqui no canal. E resumindo, usa o que você tem disponível, o que você consegue ter acesso. Minha única ressalva quanto a papel é que você escolha um papel maleável. Ou seja, que não seja duro. Porque em algumas modelagens, a gente precisa fechar uma pence no molde. Ou fazer alguma dobradura, alguma prega assim, por exemplo. Então se o papel é muito duro, vai dificultar muito o trabalho. E aí é difícil da gente conseguir visualizar uma boa modelagem. Ainda sobre materiais, além das réguas e do papel pra fazer as suas modelagens, você vai precisar de outros materiais básicos de papelaria, como lápis, borracha, durex, cola. Todos esses são apetrechos que você vai usar muito durante o processo de modelagem. Mas tem um deles que você precisa ter atenção. Que é... Tesoura Jamais na sua vida use a sua preciosa tesoura de cortar tecidos para cortar papéis. Isso vai detonar o fio da sua tesoura. E não tem coisa mais chata pra uma costureira do que quando a gente vai cortar o tecido e a tesoura não tá afiada. Nossa, isso me dá muito nervoso. Então assim, separa uma tesoura mais velhinha, uma tesoura de repente que você já usou bastante, ou até uma tesoura de papelaria, pra ficar único e exclusivamente pra cortar os seus papéis de molde, tá? Uma tesoura pra cada coisa. Sabe, eu costumo dizer que quando a gente tira as medidas corretamente, a gente já tem 50% de sucesso de uma peça bem feita. Isso porque quando a gente tira as medidas erradas, a gente vai passar essas medidas erradas pro papel, vai fazer o molde em cima das medidas erradas, vai costurar em cima das medidas erradas, e é óbvio que no final a gente não vai ter um resultado que era o esperado. E você pode até achar que o fato de tirar medidas é uma coisa simples e fácil de fazer, mas a verdade é que não é tão simples assim, e que o fácil na costura não existe. Assim como diversas coisas, tirar medidas precisa ser uma coisa que você pratique, que você só vai melhorar praticando. Você precisa estudar e realmente se dedicar pra aprender todos os truques e técnicas pra tirar medidas certinho. Então uma dica muito legal pra você que quer aprender a tirar medidas corretamente, é tirar medidas de corpos diferentes do seu. Isso foi até uma coisa que aconteceu comigo. Eu me dava super bem em tirar as minhas próprias medidas, ou num corpo parecido com o meu. Mas quando eu me deparava com um corpo diferente, eu travava. Então a minha dica é, pega sua mãe, seu irmão, seu vô, seu namorado, todo mundo de casa, e tira a medida dessas pessoas pra você estudar. Porque senão você vai se tornar uma costureira, mesmo que só costure pra você, que não sabe lidar com os eventuais problemas. Não diria problemas, mas com corpos diferentes mesmo, sabe? Se chegar uma cliente pra você que tenha uma barriguinha grande, como que você vai fazer isso na modelagem? Se aparecer uma cliente que tem muito busto, como que você vai fazer isso? E se a pessoa tiver uma cor fundinha, como que você vai medir as costas? Como que você vai fazer isso no molde? Aqui no canal eu te mostro como eu costuro as minhas roupas, e por isso eu já tenho as minhas bases certinhas e testadas com as minhas medidas. As bases nada mais é do que um ponto de partida pra o que eu quiser modelar. Isso é interessante porque eu não preciso começar uma modelagem do zero toda vez que eu decidi fazer uma peça. Olha só, aqui é minha base de blusa com as minhas medidas. Com essa base de blusa, eu consigo modelar qualquer tipo de blusa que eu quiser. Sejam as mais simples até as mais sofisticadas. Com a minha base de saia, a mesma coisa. Tendo a minha base de saia certinha com as minhas medidas, eu consigo fazer qualquer tipo de saia que eu quiser. Inclusive, se eu juntar base de blusa com a base de saia, eu tenho o quê? Uma base de vestido para fazer o tipo de vestido que eu quiser. A mesma coisa com a base de manga, que eu posso fazer o modelo de manga que eu quiser, no comprimento também que eu quiser. Tenho também a base de calça que não tá aqui, mas que eu também posso fazer short, bermuda. Se eu juntar, de repente, a calça com a parte de cima da blusa, tenho o molde de macacão. Tá vendo só? É muitas vantagens. Tempos em tempos é legal que você tenha uma olhada nas medidas, até se você reparar que você engordou um pouquinho, emagreceu um pouco. Então, as bases precisam estar sempre certinhas, prontas para você modelar e interpretar as modelagens em cima delas, tá? Se caso você chegou nesse vídeo e Ai, meu Deus, eu quero ter isso. Como que eu faço isso? É muito difícil pra mim. Calma! Aqui no canal tem tudo que você precisa aprender do zero, tá? Desde como tirar as medidas, como passar essas medidas para o papel e como fazer cada uma dessas bases, tá bom? Eu vou deixar os links pra você assistir depois desse vídeo aqui na descrição pra você aprender. Você é do tipo que gosta de guardar todas as informações na sua cabeça? Não adianta! Basta esquecer de uma coisinha pra desandar alguma coisa ali pra que alguma coisa não saia do jeito que você quer. Não tenha preguiça ou dó de rabiscar o seu molde. Muito mais ainda se você guarda os moldes que você costuma costurar pra costurar depois, enfim, pra outra pessoa também. Então, assim, coloca o nome, coloca o ano, porque de repente você fez uma roupa pra você há dois anos atrás e as medidas mudaram, tá? Então, coloca, especifica se é frente, se é costa, se é lateral, se tem recorte, quantas vezes você vai cortar de cada peça. Se é uma base de blusa, por exemplo, especifica se aquela base acomoda manga, se ela tá feita pra acomodar uma manga ou se é uma base pra roupa sem manga. Então, assim, coloca todas as informações que pra você, você julga ser necessário. Coloca o fio reto do tecido pra quando você for colocar no tecido você já se oriente por essa linha. Eu costumo sempre marcar ali, depois que eu termino de fazer a interpretação, medir a cave, colocar a medida ali, porque eu sei que depois, quando eu for traçar a manga, eu vou precisar dessa medida. Faça anotações mesmo no seu molde. Não tem problema rapiscar, porque é pra isso que serve o molde, tá? Pra ter ali todas as informações que você precisa. E assim como é importante marcar essas informações no molde, é muito importante fazer as marcações do modelo depois definido no tecido. Vamos supor que você esteja fazendo uma peça que tenha um bolso. Então, na hora que você estiver passando esse molde pro tecido, é interessante você usar um carbono próprio pra tecido e marcar certinho ali no tecido aonde o bolso vai ser colocado. Porque dessa forma você vai colocar o bolso corretamente aonde você definiu na modelagem que ele iria ficar na peça. Outro exemplo é quando a gente faz uma roupa com trespasse, que vai ter abotoamento. É interessante que a gente faça aquelas marcações com carretilha e carbono próprio pra tecido, porque na hora de fazer as dobraduras ali, dobrar o tecido, a gente vai saber exatamente certinho ali em centímetros de fazer essa dobrinha pra que fique uma coisa bonita. A mesma coisa quando a gente faz pregas, tipo quando a gente vai fazer um punho, por exemplo, que tem, costuma ter uma preguinha no punho, né? É interessante fazer essa marcação pra saber ali na hora que a gente vai fazer a dobradura pra fazer a prega. Uma dúvida frequente aqui no canal também é sobre modelagem de manga, encaixe da manga, embeber a manga. Uma dica importantíssima que se você não faz isso, você precisa começar a aderir, é que quando você estiver traçando, vou até pegar aqui pra exemplificar. Vamos supor que você tá fazendo aqui o seu corpinho, tá? E aí você terminou de fazer as modificações, terminou a modelagem, o que você vai fazer? Você vai pegar tanto a base frente quanto a base costas, com a fita métrica em pé, você vai medir quanto que tá dando a cava frente, quanto tá dando a cava costa, faz uma marcaçãozinha aqui, tá? Porque isso vai ser importante na hora de fazer a modelagem da manga. Então pensa comigo, se a gente modificou a base de um corpinho, de uma base frente, se a gente modificou, ela não vai ter a mesma medida que no começo, né? Então não tem como a gente querer usar a base de manga sem fazer nenhum tipo de ajuste. Então você pode sim usar a sua base de manga, que já tá prontinha com as suas medidas, pra ter ali uma base. E aí você vem com a soma das cavas, vai medir na cabeça da sua manga, a cabeça da manga é isso aqui, ó, essa parte de cima, tá? Que a gente vai encaixar aqui, ó, na cava da blusa, tá? Então aí você vem com a fita métrica em pé e você vai conferir se essa medida da cava da manga tá dando ali a soma das cavas que você somou, tá? E aí vamos supor que esteja batendo. Se não estiver batendo, a gente vai ter que aumentar um pouquinho. Eu sempre faço isso nos vídeos aqui do canal, porque eu sempre tô modificando as peças, tá? Mas vamos supor que tenha dado certo, que você tenha aumentado, tenha ficado certinho. Vamos supor que tenha dado 55 e 55 também a blusa, certo? Mas não vai cortar dessa forma, porque se você costurar uma manga numa cava com a mesma medida, não é que não vai dar certo, mas ela vai ficar estranha, vai ficar tipo uma coisa reta, assim. Sabe? Aqui essa blusinha de malha não dá pra exemplificar, mas às vezes a gente vê uma manga que não dá uma coisa bonita aqui no ombro, nessa parte, não dá um caimentinho bonito, assim. A gente sempre tem que deixar a nossa manga final com 1,5 cm a mais do que a soma das cavas da nossa blusa, tá? E daí na hora de costurar vai tá mais. O que eu vou fazer? Não vai encaixar. Calma! É aí que entra o embeber a manga. Não é que vai ficar franzido, que vai ficar uma prega, é quase imperceptível. Esse embeber da manga, a gente passa duas costurinhas de franzir com ponto bem largo e a gente deixa ela meio onduladinha, assim. Isso vai fazer com que quando a gente costure a manga na blusa, fique um acabamento bonito, mais arredondado. Essa é a palavra que eu queria falar. Fica mais arredondadinho o ombro, com um caimento melhor e não fica esticado, assim, sabe? Parece que não tá seguindo, assim, a curvatura do corpo. É muito importante que a gente leve em consideração as curvas do corpo, tá? Nós não somos feitos de retas, de quinas. A gente é arredondado, a gente tem curvas. Então, é uma dica muito importante sobre mangas. Vamos agora pra algumas dicas na modelagem, na prática. A questão das laterais bater é uma dica importantíssima que eu já dei em vários vídeos aqui do canal. É que quando a gente tá modelando, às vezes a gente faz uma interpretação que a gente acaba modificando ali a parte da frente e a gente acaba esquecendo de, antes de cortar o molde, ver se a lateral frente lateral costas está com a mesma medida. Outra parte importantíssima de verificar antes de cortar é a medida dos ombros. Eles também precisam bater, ou seja, ter a mesma medida. Então, tem uma modificação simples, uma correção, na verdade, que a gente pode fazer na modelagem antes de cortar. Com os dois moldes prontos, é muito interessante que a gente coloque ali a lateral com a lateral pra ver se tá casando direitinho. No meu caso, ficou um centímetro maior, então eu vou fazer uma pence pra esconder isso na modelagem, tá? A gente faz essa pence de acordo com o que ficar maior da lateral das costas. Eu vou fechar no molde, colocar um alfinetinho e simplesmente fingir que ela não existe mais. Agora sim, tá tudo certo. Vamos supor que você esteja fazendo aqui o seu modelo e você queira modificar o decote, tá? Então, vamos supor que você decidiu que você quer um decote V e que aqui no ombro você quer deixar um ombro mais aberto, porque aqui, essa medida da base é o seu ombro certo. Ah, não, mas eu quero um ombro mais aberto, mais decotado. Vamos supor que você decidiu que seu ombro isso aqui não vai ter, ó, vai ser só isso aqui e você quer fazer um decote V, ó, desse jeito aqui, é só um exemplo, tá, gente? Então, o seu modelo vai ter esse ombro aqui. Tudo bem, não tem problema, até aí, tudo certo, é sua interpretação. Mas, vamos supor aqui que você não tenha lembrado de modificar a parte das costas. Vamos fazer de conta que aqui está desenhado o molde das costas e você não modificou o ombro. Então, quando a gente for costurar um ombro no outro, olha só o que a gente vai ter. Um ombro inteiro com um ombrinho desse tamanho aqui. Na hora que a gente for costurar, vai faltar tecido aqui. Então, o certo a se fazer para ter esse desenho aqui, você vai medir aqui. Ai, deu cinco centímetros, tá bom? Então, você vai medir cinco centímetros aqui, ó, cinco aqui e vai fazer o seu decote aqui deixando um ombro também com cinco centímetros igual a frente, tá? Então, não importa o que você queira fazer na frente ou atrás. Eles precisam ter o mesmo ombro, porque é por aqui que a gente depois vai costurar um no outro. Um outro erro muito comum é quando a gente quer modificar o decote, porque aqui na base é um decote bem fechadinho perto do pescoço. Então, de repente, a gente quer mais decotado, quer abrir mais, um decote um pouco mais confortável de ficar mesmo, né? E aí, quando a gente vai fazer essa modificação no decote, vou até escrever aqui, ó, decote, essa parte aqui e aqui é ombro. Já é outra coisa essa parte aqui. Então, aqui, eu abri o meu decote, ele vai ficar mais decotadinho, vai ficar aparecendo mais um pouco da minha pele aqui em cima, mas eu não mexi no ombro certo. Tá? Então, ele vai ficar certinho no meu corpo. O que muitas vezes acontece, por falta de experiência, é que a pessoa só quer mexer no decote, mas ela acaba mexendo no ombro também. Então, ela vem aqui, ó, e faz isso. Tá vendo? Ou assim, ou assim, não sei. Então, a pessoa tá tirando medida do ombro. Então, quando ela for vestir a peça, fala assim, nossa, mas não queria que ficasse essa pele aparecendo aqui, ficou tão amostra que eu queria que ficasse um ombro certinho aqui no meu pescoço. Então, lembre-se disso. Quer mexer só no decote? Não interessa o decote que você queira fazer aqui. Não mexa, se não for a sua intenção, o ombro. E pra finalizar, já que a gente já tá nesse assunto sobre quinas e pontas no molde. Então, antes de cortar o molde, é preciso fazer essa leve correção, observar se você não deixou ponta em nenhum lugar, se tem uma quina, dá uma suavizada ali, porque isso vai fazer total diferença no resultado da peça. Esse vídeo aqui só pra mostrar pra vocês o exemplo aqui na prática, ó. Aqui eu fiz um desenho como se eu tivesse fazendo a modelagem, né, ó. E aqui ficou uma quina, tá vendo? Da cintura em direção ao quadril. E aí você vem com o lápis, ó. Só faz isso, ó. Suaviza isso aqui. Deixa mais arredondado, tá vendo? E corta por essa marcação. E aí você já vai tirar essa quina. Mesma coisa aqui na parte de baixo, ó. De repente você tá fazendo uma camisa, se você cortar a camisa com essa ponta aqui, vai ficar super pontuda a sua roupa. Você pode vir aqui, ó, e tirar essa pontinha fora, deixar mais arredondado. E essas foram as dicas que eu separei pra dividir com vocês no vídeo de hoje. Gostaram? Me conta aqui nos comentários, curte bastante esse vídeo e compartilha nas redes sociais. Manda no WhatsApp, no grupo do Facebook, se vocês gostarem bastante desse vídeo, tiver bastante like, bastante comentário, eu posso vir aqui com a parte 2. Beijo, obrigada por assistirem e até o próximo vídeo. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri